E aí Patricão, beleza? Tudo jóia? Então cara, vamos fazer mais um episódio aí, mais um capítulo aí do Rei da Mesa, que é esse bate-papo que eu tô fazendo com a Galiara para trazer um pouquinho da nossa experiência, seja aqui na prática, na academia ou nos torneios. Bom galera, para quem não conhece esse é o Patrick William, é um dos atletas aqui dedicados da nossa escola e competidor, então ele que gosta do foco assim da competição, depois eu vou tentar trazer mais algumas coisas com ele sobre algumas das experiências que ele já pôde absorver e aí a gente vai estendendo depois esse bate-papo. Mas de início, Patricão, se você lembra a primeira vez que você teve contato com uma palavra Jiu-Jitsu ou com uma prática de Jiu-Jitsu, enfim, tem alguma lembrança assim das primeiras vezes. Tipo, eu tava fazendo Karatê na época diretão, diretão, aí eu tava com o foco de ir pro UFC, né, me sonhando, ó, aí tinha um amigo meu que fazia Jiu-Jitsu há muito tempo, mas eu não sabia, não tinha, não sabia nem o que era Jiu-Jitsu. Só que aí eu vi as lutas de chão, só não sabia o nome. Aí, através dele, eu descobri Jiu-Jitsu e aí ele me chamou pra entrar no Jiu-Jitsu, eu fui, entrei e e é bacana porque é diferente, né, cada um conta uma história e essa é a intenção desses lances. Pô, ele me motivou, aí logo depois saiu. É mesmo, eu e você tá caixa grossa dele. Representar eles, né? Ah, isso aí, pô, sempre lembrar de quem ajudou a gente a trilhar um caminho melhor na vida, que a gente acha que ajudou a gente a ser melhor. Uma outra pergunta que eu faço mais específica, assim, de benefício físico, né, depois a gente vai pro mental, mas, assim, benefício físico. Qual o maior benefício físico que você acha que o Jiu-Jitsu hoje te deu ou te dá? Principal, é coordenação rotora e autocontrole. Coordenação rotora aí? Autocontrole. Autocontrole. Beleza. É, eliminar os movimentos no bolo. Isso é muito bom, né, isso tem a ver com consciência corporal. Essa é uma das partes, cara, muito interessantes, que muita gente às vezes demora um pouco a entender. Quanto maior o trabalho de consciência corporal, autocontrole que vai resultar no autocontrole, vai resultar na melhora aí da coordenação motora, enfim, várias aptidões só, né, pela consciência corporal. O que que você, como você resumiria o significado ou a importância do Jiu-Jitsu hoje na tua vida? O que que ele representa pra tua em uma palavra ou em uma frase? O Jiu-Jitsu é a minha vida. É isso. É, cara. Eu não consigo viver sem o Jiu-Jitsu, mas não. Muita gente já tentou, tipo, me tirar do caminho do Jiu-Jitsu, mas não, não tirei o foco. Me desfoquei algumas vezes, mas eu sempre trabalho a cabeça pra poder continuar. Porque é uma coisa que eu amo e eu não vou parar. Só paro quando eu morrer. E se tiver Jiu-Jitsu no céu, tá negativado. Não tem coisa melhor pro professor que escutar que isso aí. Você acha que hoje você luta pela medalha? Você quer ser campeão, todo tempo. Você luta aqui pra caramba, treina com a mulher cara, não gosta de perder posição. Daí treinos que eu vejo que você fecha mais, tá mais duro. Quando o foco é competitivo, tem treinos que você abre o jogo, ajuda a galera, mas tem treinos que você foca muito. Você acha que o mais importante agora pra você é cada medalha de ouro que você conquista, ou é o caminho que você vai seguir? É uma aprendição. Eu nunca foquei na medalha, eu foquei em aprender mais. Vamos testar meu nível. Até onde eu consigo chegar. Medalha eu foquei quando eu tava lá, bichozinho, querendo a flor, medalha, pá, competição, maneiro. Mas depois eu fui enxergando outras coisas, abrindo minha mente. Aí eu vi que, pô, quanto mais você treina, mais você vê que tudo só é melhor, né? É muita coisa que você tem que aprender. Então, pra você pensar isso, vou treinar, treinar, treinar e aprender, aprender e sempre aprender. A medalha é consequência. Então acho que a gente tá andando no mesmo caminho, né? Andando pelo menos na mesma direção, né? Dando mais importância ao caminho, ao aprendizado, ao crescimento e poder colher os frutos. Então é isso aí, Patricão. Obrigado aí, valeu, cara. Parabéns aí pelos resultados, pela dedicação. Galera, esse é mais um Rei da Mesa. É uma homenagem aos tipos de treino que a gente faz, que a gente já fazia na Pitbull, que várias escolas fazem. É o Rei da Mesa hoje. Foi o Patricão. Valeu, Patricão. Boa saco. Boa saco. Boa saco. Tchau, tchau.